Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar pra vocês uma ideia que você pode fazer se você não tem ninguém pra treinar afinação, já que você precisa treinar afinação, cantor tem que treinar afinação, a ideia de competição sonora. Como seria isso? Eu faço sempre assim com os meus alunos. Quando tá em grupo, eu coloco uma pessoa pra cantar no centro e eu colo o ouvido bem na boca da pessoa, pra eu escutar o que a pessoa tá cantando. Os demais do grupo vão fazer barulho, cantar outra música, falar, vende-se pamonha, o que for. Porque o som exterior vai competir com o que tá saindo da boca da pessoa. E a pessoa que está cantando com a boca aqui no meu ouvido, ela não pode desafinar. Quando tá em grupo, eu faço isso. Agora, sozinho, como é que você pode fazer em casa? Você vai começar a cantar uma música e aí você vai soltar uma outra música por cima. E você vai se gravar cantando. Você vai, depois que você tiver feito, como eu vou fazer agora pra mostrar pra você, você vai conferir se você desafinou ou não. Eu vou cantar uma música do Silvestre Kuma, que eu gosto muito, que o nome da música é O Silêncio é Semente. E eu vou soltar por cima uma música do João Alexandre, fazendo ao vivo, inclusive. Então, eu tô com as referências altas aqui, né? Silvestre Kuma e João Alexandre. Então, eu vou começar a cantar aqui, ó. Eu procuro uma canção dentro de mim, mas nada vem, estou mudo. Esse silêncio é cortante e pontudo, dele nascerá um jardim. Dessa semente silenciosa, brotarão botões de rosa, pousarão mil borboletas, pretas, azuis, violetas, neste canteiro. E assim vai. Tá tocando uma música incrível do João Alexandre. Eu tive que concentrar aqui pra não ficar prestando atenção no que o João Alexandre tá tocando. O nome da música é Coração de Pedra. É incrível. Ele tá fazendo ao vivo, inclusive. Então, assim, ó. Como que eu faço pra eu não desafinar enquanto eu estou com uma competição sonora? Inclusive, eu peguei uma música que é muito diferente, tá? Em outra região, outro campo harmônico, outra levada, pra que pudesse competir mesmo com o que eu tava fazendo. Eu preciso concentrar, concentrar mesmo, colocar a minha atenção focada no que eu estou cantando. Porque o que é afinação? É você saber exatamente pra onde você tem que ir, se tem que descer, se tem que subir. Quando você tá treinando a sua afinação, tem que ser uma coisa de atenção focada mesmo. Você prestar atenção no que você tá fazendo, pra que você não erre. Quando você já domina a afinação, aí você consegue aproveitar todos os sons que estão acontecendo. Escutar bem o violão, escutar bem o teclado, sentir a música, tá? Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, faz o que você quiser. Muito obrigada! Obrigada!